e agora começando mais um tutorial para vocês é sobre cards do youtube como colocar card do youtube no vídeo seu aí no caso aí pelo que parece aí só pode colocar a casa no youtube pessoa que é parceiro do youtube mas você todas as pessoas que tem vídeo no tubo e seja quem for você pode clicar no card lá para você ver outros vídeos vou explicar como que faz aqui e com você e não é parceiro ou você faz para ver ver todos os vídeos que estão em cards vou entrar no canal do youtube aqui agora tá já colocado eu vou clicar na minha foto lá em cima e vou na opção estúdio de criação após aplicar em estudo de criação eu vou na opção gerenciar vídeo e agora vou escolher um vídeo que aqui tem muita visualizações tá visualização mais visto e agora vou escolher por exemplo esse que como postar vídeo no youtube tem 257 mil pessoas que já viu se você vai essa certa aqui ó perto de editar vídeo você que você que é parceiro do youtube aí você que não é não vai ter essa opção tá acredito que não vai ter vai escolher cards e o vídeo vai começar a tocar eu não quero anúncio mas anúncio é um minuto e um minuto e quarenta e seis eu vou dar uma pausa aqui para tirar esse anúncio tá legal já tirei já tirei o anúncio aí eu tô fazendo tutorial não quero anúncio né aí você vai escolher a partir de quando você vai querer o card adianta no seu vídeo vou escolher aqui é nove minuto e 13 eu vou escolher 12 e 30 então eu vou escolher a partir de 12 e 30 vai entrar uma mensagem aqui é para você que for ver o vídeo aí tá dos cards agora como adicionar o card eu vou explicar do meu jeito que se você quiser de outra forma aí procura outro vídeo tá então vou ensinar como jogar vídeo no card você vai clicar em adicionar cards e essas opções aqui eu não vou testar eu já vi falar que não tá funcionando aí é do jeito que eu quero é legal deve funcionar aí para outro tipo de coisa aí você tem um web site associado que faz parte do google mas eu vou explicar essa opção aqui debaixo que é vídeo ou lista tá aquela lista que você fez aí uma prevista você pode pegar o link dela e usar aqui você vai clicar aqui em criar e vai aparecer os seus vídeos aí mais recente né você fez uma playlist você vai copiar o link dela aqui ó colar aqui e cair criar ou você pode e escolher um vídeo aqui tá legal você vai escolhendo é só um total de cinco tá por exemplo você escolhe essa aqui como no caso configurar roteador e quem criar já tá primeiro aí depois você vai até aquela letra ali ó sugerido como configurar o roteador você vai clicar em adicionar card de novo vai lá aqui criar embaixo aqui escolha outra aí e quem criar cartão só um total de cinco tá e continua fazendo mesmo processo e agora tem três né falta mais dois e não pode eu usar o mesmo vídeo tá legal quatro mais um agora entrar assim e aí e aí e aí e aí eu vou explicar aqui você que está vendo o vídeo ele tá vendo vai aparecer essa bola não vai aparecer essa bolinha que tá aqui não então é você colocar o mouse aqui vai aparecer essa bolinha basta você clicar aqui ó e aí vai aparecer os vídeos aqui aí aqui tem uma sete um um espaçozinho você arrastar os vídeos aqui ó e você escolhe qual que quer aí o que quer ver e se for uma playlist vai aparecer só um aqui você basta clicar em cima aí você vai ver que ela ali tem aquela lista inteira um vídeo atrás do outro entendeu eu vou tentar mostrar agora vendo o vídeo vou clicar aqui no link para ver lá na área né e baixar o volume aqui entrou anúncio de novo dá uma pausa para pular o anúncio já pulei o anúncio aí do vídeo obrigado a você aí que assiste todos os vídeos que eu posto aqui e não pula o anúncio tá obrigado a todos vamos lá se você reparar quando você está vendo o vídeo pode ser que não apareça essa bolinha aqui mas assim que você colocar o modo ali dentro vai aparecer ela tá legal e ela aparece em todo o vídeo mas só vai aparecer aquela letra no finalzinho por exemplo você vai dar um clique ali ó entendeu aí você escolhe o vídeo que você quer ver aí ou seja não vai ficar aquele ali é com essa mudança aquela anotações é polui muito o canal e agora fica escondido você vai ver a letra certinho que está escrito ali ó miniatura do vídeo basta clicar em cima você que não é parceiro do youtube e para quem é parceiro você já tá vendo como é que faz aí agora né eu vou botar lá no minuto que vai entrar aquela janelinha é do 12 e 30 você coloca o o prazo que você quiser aí tá você pode escolher até no início deixar aí você vai ver aparecer lá em cima escrito o link sugerindo quer ver botei no 30 né 12 e 30 vai entrar lá em cima repara só ah não apareceu porque eu deixei aberto aqui né vou botar um pouquinho aqui já tava aberto não precisa aparecer né então você que é usuário vai aparecer uma faixa ali em cima aí isso quer dizer que você botar o mouse ali no cantinho clicar naquela bolsa viu agora lá apareceu aqui ó você basta você clicar nessa bolinha aqui ó escolher o vídeo que você quer aí tá legal é escolha no meu aí também a talvez até nesse vídeo aqui é vou colocar uma pré-list ali no final aí você ver tá legal obrigado por você ver todos os vídeos tá que eu posto aqui no youtube nos três canais neste que tem mais de 10 mil inscritos obrigado a todos os inscritos e no outro tem próximo quase 3 mil inscritos e tem um outro que tem uns 600 por aí obrigado por você ver este vídeo tá legal se te ajudou inscreva no meu canal aí e isso serve para tantos os que é escrito como o você que vê vídeo no youtube aí e você a vez ver aquela letrinha ali aquele símbolo daquela bolinha redonda ali com o tipo um i dentro e você não sabe para que que serve aquilo ali agora ficou sabendo tá legal obrigado em tchau e aí e aí e aí